Olha isso aqui, rapaz, tava treinando, falei com o Ash sem querer, eu acho, e apareceu Ash se tornou um campeão mundial, frase do Ash em desenvolvimento Interessante Beleza, é bom que tá bem atualizado, né? Rapaz, gostei disso Se bem que o campeão mundial aqui não tá sendo muito útil pra mim, pra ser sincero Que ele fica me seguindo, mas ele não diz nenhuma boa dica Não me dá nenhum item importante, na verdade não me deu item nenhum, ponto E também não cura meus pokémons, não participa das batalhas, ele não faz absolutamente nada É só um stalker maluco por enquanto Deve ter um papel mais pra frente Mas por enquanto só sabe me seguir mesmo E ficar me perturbando, né Ash? E dizer que é campeão mundial Bom, quando você se torna campeão do mundo inteiro, é algo de se orgulhar mesmo, né? Acho que eu também ficaria assim, Ash, pra ser sincero Eu sairia dizendo pra todo mundo Mesmo quem não me pergunta aleatoriamente, eu sou campeão mundial Consigo entender, eu acho Eu acho